E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3 No mod Westland E dessa vez estamos aqui no novo mapa aí Que é da nova DLC Então já deixa esse like aí no começo do vídeo Compartilha o vídeo aí pra me ajudar na divulgação Se não for inscrito aí, se inscreve no canal E partiu conferir que essa DLC tá uma delícia Vai loca, loca aí, Rebet, vai Não, não tá não, tô atirando em mim aqui Ixi, tá lotado o servidor 40 por 40, não consigo entrar, mano Bata em insistir, bata em insistir Eita, que headshot lindo A treta aqui tá gostosa, Fernando Logra, meu filho, só logra Ó, tem um tanque aqui, ó A T, eu tô com a T, tem um tanque Tá perto de mãe dele Tem que segurar o dele, tem que segurar Não, 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 não Tira Oi? Vou ver, Gabriel, injurei de ele Não foi não, não foi não Ó, eu vou dar um... Eu vou reiniciar o PC Que tá dando algum erro Nossa, Rebet, pior que é você, bicho Ainda tá atirando, né? Tá atirando, tá atirando em tu ainda, mano É isso que eu tô vivo Bicho, perdi meu primeiro lugar Ah, não, tô lá Ui, teve um que entrar no helicóptero Já foi, fi, nossa, mano Recuperei minhas habilidades de... Slipada, mano Tá de mais 10? Mais 10, fi Outro vai cair Já foi Mano, a gente tá massacrando os caras logo, Fernando Rene seu PC Já vem, já vem Beleza Tem 100 vilãs na salinha, velho Vai reiniciar em meia hora, servidor Outro também vai cair, hein? Vai cair outro Nossa, nunca vi, cara, tão trouxa, mano Olha lá eles lá, correndo lá E traz o helicóptero Ó, mateu o piloto, mateu o piloto Traz o helicóptero Traz o helicóptero Morreu Morreu também que reviveu Morreu todo mundo Morreu todo mundo, mano Nossa, mano Não tem ninguém lá mais não, hein? Mateu outro pelo vidro do helicóptero, mano Jogaram o... Granada e fumaça lá, viu? Acho que tem mais um vivo Não, eles jogaram antes Eles tinham jogado já essa granada de fumaça Beleza Então aqui tem alguém, será? Acho que tem, viu? Castela, tem um no ganho do helicóptero Matei um, mas tem um no ganho do helicóptero Beleza Já matei mais um Matei mais um Ah, um me matou aqui, mano Tava do meu lado Nossa, tô ficando sem munição, hein, velho Da Mar 10 Esse helicóptero, esse tanque aí, mano Não sai daí mais não, hein? Tanque eu vou pegar Tô no céu Tem dois jatos Dois jatos lá, ó Tá vendo lá, ó Lá onde? Então você não tá no mesmo lugar que eu, não, hein? Claro que tô No fim da pista, velho Dois jatos Um jato azul, velho Ah, sim Sim, é Eles querem pegar mais A gente não tá deixando, não Tô lá durou Ih, tem no jato No jato azul Jato azul decolando Já falei que esse helicóptero aí Ele não vai decolar, mano Matou? Já foi O jato matou, não? Não, o jato não, mano Castelo Entra no Vai um pouquinho pra tua esquerda aí Pra entrar nessa bolinha aí, ó Só pra mim nascer Que eu No 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 Já dá aí Vê aí Rápido Deixa eu ver Dá Valeu Aí, ó Se for assim, mano Se for assim Dá top, hein Porque Ó, tá caindo um Do seu lado, Castela Próximo de você Tá caindo um Caiu em cima das pedras Caiu no meu visual Vou pegar ele Beleza Pega ele aí pra mim No morro, Castelo Em cima de você Nas pedras No jato No jato No jato Em cima de mim Nas pedras Não é atrás de mim, então É, eu não vejo Onde você tá Ele tá Ele tá Ele tá mirado pra ti, parece Ah, me pegou, mano Quando eu ia Tchau Tchau Obrigado.